No fim de semana tem reforço de vacina para quem mora na Vila Itopá. Valô você da Vila! Além disso, vamos saber também quais ambulatórios gerais vão estar abertos no sábado e domingo aqui em Blumenau. Emerson vai atualizar tudo agora. Fala aí, Emerson. Fala, Rodrigo. Boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no Balanço Geral. E se tiver doente e não tiver imunizado, não dá para namorar no próximo domingo, Rodrigo. Por isso, os ambulatórios gerais da família vão estar à disposição para o reforço aí da vacina. São dois. Primeiro, o ambulatório do centro e da velha vão oferecer atendimento das sete da manhã até às seis horas da tarde. Já a vacinação para toda a população contra a gripe e covid-19 e outras doenças acontece somente amanhã, das oito da manhã às cinco da tarde também, nesses dois locais. Reforçando, nos AGs do centro e da velha, excepcionalmente neste fim de semana, o AG do Garcia não vai estar atendendo devido à manutenção que será feita pela Celesc. Sobre a vacinação na Vila Itopaba, no sábado, uma equipe da Secretaria de Saúde vai intensificar a vacinação contra a gripe e a covid-19 lá no distrito. Durante o evento denominado Sábado Alegre, apoiado pela Prefeitura de Blumenau, servidores da saúde vão estar na Sociedade Recreativa e Desportiva Serrinha, das nove da manhã às quatro da tarde, imunizando a população da Vila Itopaba. Para receber a vacina, é importante levar um documento oficial com foto e também a carteira de vacinação. Rodrigo.